Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha de produtos naturais aqui que a gente fez, vou mostrar a sacolada. Compramos uma sacolada aqui de coisas que são do nosso consumo diário. Aí vou começar aqui falando sobre cada uma delas, o que é cada uma, né? Esse aqui é um coisinho pra fazer chá, geralmente eu faço chá, é normal mesmo com aquele sachêzinho, mas quando eu gosto de fazer com as folhas naturais, fica mais fácil com um desse fazer o tempo que eu queria, assim. E é tão baratinho, não sei porque eu nunca comprei. Esse aqui eu peguei R$9,00, R$9,00 nele. E ele é bem bonitinho assim, eu ainda não sei como que ele funciona direito. Ah, que legal, olha lá, ó. É de abrir assim, é tipo uma espátula, né? Muito legal. Aí a gente põe as folhinhas aqui dentro, ó. Põe ele dentro da água, pra fazer a água quente, pra fazer a infusão. Eu só não sei que material que é esse, porque são de passar metais, né? Mas eu acho que deve ser inox. Deixa eu ver a composição dele aqui. Inox, é inox. Então, é um metal mais limpo, entre aspas, né? Muito legal, ó. Bonitinho. Comprei esse. Então, tá aqui. Ele vem com o nome de difusor, infusor, infusor de chá. É, que é massa que eu comprei aqui. É, esse aqui não faz parte dos produtos naturais, é café. É, eu gostei desse pra vocês, um café que eu achei horrível, né? Foi esse aqui, ó. Esse quali tá aqui. Ele vem com o gourmet, com a mão, né? Gente, a qualidade não se compara a esse aqui do Portinari, do Três Corações. De verdade. A torra dele, ele fala que é torra média, clara, é torra média, mas... Não é, gente. É um café bem queimadinho. Não gostei dele, não. E amargo, sabe? É um café mais amargo, assim. Achei bem ruim. Aí, esse aqui, ele é gostoso. É um café que eu amo. Ele tem notas florais, frutas amarelas, cacau, caramelo, pêssego em caldas. É uma delícia esse café aqui, muito bom. E, o que mais temos aqui? Vou abrir pra mostrar pra vocês. Comprei semente de abóbora, sem cascas, ó. A semente de abóbora tem muito zinco. É maravilhosa pra saúde. Eu gosto de comer, tipo, snack, sabe? Eu levo um pouquinho, assim, numa vasilhinha, um potinho, e eu vou comendo. Coloco no potinho e vou comer de vez em quando. Eu gosto de salpicar sal nela, assim, dar uma misturada, que aí já fica salgadinha. Comprei essa abóbora, comprei a senhora rica em selênio, maravilhosa, que é a castanha do Pará, ó. A castanha do Pará, também rica em selênio, muito maravilhosa. Eu compro na Luma produtos naturais aqui de Limeira, que é onde eu acho mais seguro e mais barato de comprar as coisas. Essa daqui é o Triblus Terrestris, que é também um suplemento alimentar pros homens, que é muito bom. Pra tudo na saúde, né? Saúde prostática, enfim. Pra tudo na saúde masculina, ele é ótimo. Coloral, coloral da Paraíba, esse aqui, ó. Coloralzinho, riquíssimo em vitamina E, o coloral, tá? É um dos produtos naturais que mais tem vitamina E, é o coloral, você sabia disso? Muito top, coloralzinho. É do Urucum, né? Pra quem não conhece, a fruta do Urucum que produz o nosso colorífico, o coloral, né? Corzinha do feijão, ou...